Para sincronizar o áudio porque hoje o vídeo é de emoção Hoje é dia de chorar Hoje é um dia de muita emoção Isso porque, meu Hoje vamos ver uma série melhor que David Tube Tube Tcha Tcha Eu só fiz isso em Moçambique, pra ter uma graça com os paqueiros Porque tem esses outros aí Eu tava pesquisando temas de vídeos Porque vocês sabem, eu sou um desgraçado devagar Eu tenho que pesquisar sempre o tema de vídeo pra mim gravar E eu vi que em Moçambique fizeram uma websérie E a minha série foi lançada o ano passado Eu já tava assistindo Então eu depois pensei, por que que não vou assistir com os meus inscritos, né? Com os meus queridos seguidores e amantes do Kid Bingá Eu tô muito feliz em ver que, epa Um país africano fez uma websérie Ainda mais no Youtube, eu já vi um pouco dessa série Eu chorei Eu falei, meu Deus do céu Eu preciso reagir isso com os meus inscritos Por isso, eu trouxe esse vídeo pra vocês Vou já preparar aqui a minha graça Eu não vou falar a marca porque não me patrocinaram Espero que vocês gostem muito desse quadro Porque aquele papo é o nome da série E aí eu saio Mas sinceramente, essa bolacha é podre, ó E olha, eu só comprei mesmo pra, tipo Tu assistir, tu a comer Mas afinal é bem barato E não gostei de comer Hoje eu não tô sozinho nessa Hoje eu tô com o Leo Diga aí qualquer coisa Qualquer coisa Vamos ver a série Eu vou te tirar essa bolacha que eu te dei Assim, eu te chamo mesmo Falo, diga qualquer coisa Você fala qualquer coisa Eu agora faço vídeos com ele atrás Porque quero ser que nem o Michael Kister Por isso, eu comprei Esse óculos Essa marreta Mas também é nosso fetiche, né? Quando nós estamos os dois naquelas horas Começamos a se bater Ai, Leo, não me faz isso Ai, Leo, não sei o que Não era pra falar na câmera, mas falei Só falei Você que grita Você que grita Então eu sou mimoso, você sabe Só esses oito segundos da série Já tem aquela vibe da série da Disney Tipo, quando começa Tipo, Ana Montana Os direitos já vêm Não, agora Agora pra ser sincero Essa música não é moçambicana Não, a música A série é moçambicana A música é moçambicana Não acho É, é Essa voz tá muito boa Quer dizer que Nada de moçambique pode ter uma voz assim Tá brincando, tá brincando Tá brincando, só pode tá brincando O ano escolar está a começar Estava tão ansiosa por este dia Voltar para as conversas com os meus colegas Rir das palhaçadas dos rapazes Sinceramente, pô Ela é a única que sente saudade da escola É a única pessoa que quando tá em fevereiro Fala Quando a escola tá a começar Saudade dos meus colegas Eu tenho saudade da escola Depois o complicado é que nós Normalmente estamos a estudar Nós não queremos estudar Quando estamos de feira Queremos estudar Eu não sei o conceito disso Não entendo Mas já há algo Aliás Alguém de quem eu sinto mais saudade do que tudo É um crash É um crash ou crush Sinceramente ela falou Alguém que eu tenho saudade Eu falei Só pode ser professor de matemática Como ela é nerd Hoje é adolescente Como adolescente passou por isso Gostar de alguém Na escola Tem um crash na escola Eu pelo menos tinha Pela minha professora Tinha de ter visto a cara dele Quando saiu do rio Mas vocês também são mal Desculpa lá É slider Que aquele brada passou As ferezinhas Meu Deus Você vê Essa série tá mais ou menos Só a elite Tens a ver A qualidade eu já gostei Sinceramente tem muita Mas muita qualidade Parei num ponto Eu não sei Vocês também não sabem Do que eu tá falando Mas literalmente Ela tá olhando O pão do outro Ela tá olhando Uau Que pão grande Ah Maria Nem acredito que eu passei Todo este tempo sem te ver É o que dar anjaram Amigas que vivem no mato Ei Eu não vivo no mato Qualquer sítio Que fica mais de 500 metros Do shopping Para mim É mato Acho que essa é a riquinha Num grupo Tem sempre Tem sempre Tem sempre As pessoas assim A riquinha O nerd O feio Eu sou o feio O nerd O que vive no mato Dá de passar sim Parem lá as duas Não imaginam as saudades Que eu te forças Vá lá Confessa lá Te vestes umas minhas Claro Meninas 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 Deixem-se de cenas Todos já sabemos De que ela teve mais saudades É aí onde eu quero chegar Ele é aquele tipo de pessoa Que gosta Ela tá um moça Eles se gostam Mas não falam Também já passei por esse Eu gostava mesmo Gostava Mas eu não falava Mas depois de um tempo Também que passou Ela tá me falando Não gostava de ti E eu falei Por que você não falou pra mim Parem lá com isso Pessoal Não tem nada a ver Claro que não Eu pensei que parecia Um gato nestas férias Mia isto Mia aquilo Mia para aqui Mia para ali Desculpa lá Roberto Bem meninos Já deu pra ver Que aqui Estamos a mais Vamos lá deixar Essas duas criancinhas A brincarem de Ui Namorado Eu não gosto Quando me deixar assim A questão é não gostar A questão é Nós sempre temos um Nós sempre temos um assunto Nós temos sempre aquele amigo Que tem medo Ou alguma coisa do tipo Os amigos se reúnem Vamos deixar sozinho com ela Mas você começa a pensar Vou falar o que Vou falar o que Já sei Olá Mia Olá Roberto Já disse que não gosto Que me chames Mia Meu nome é Maria Sabes que Mia Em italiano Significa minha Estiveste a praticar Essa paqueira Durante o verão Você vê essa paqueira Olá Mia Sabes que eu não gosto Que me chames Mia Sabes que Mia Em italiano Significa Mia Estiveste a praticar Essa pratera Todas Mia Vou chegar Olá Mia Sabes que eu não gosto Que me chames de Mia Sabes que em italiano Mi significa Mia Estiveste a praticar Essa pratera Verão Bem sim Mas parece que não resultou Não foi tão romântico Quando esperavas Mas acho que foi que Tenhas lembrado de mim Durante as férias Nem imaginas o quanto Mas paqueiras Mas não foi tudo Que te trouxe Oh adoro Estou aqui para tipo Começar a apontar as críticas E tudo mais Estão muito no roteiro Tipo no roteiro está escrito Falaram mesmo isso Nem improvisaram Está tipo mais ou menos isso Estou aí Falava mesmo Olá Mia Obrigada É tão bonita A minha tia Até é uma parecida Mas agora sinto-me mal Por não ter trazido nada Não te preocupes Terás muito tempo Para me compensares Sabia que eras Bem terceira Ele é bom Ele é bom E assim começou O meu ano escolar Encontrei tudo aquilo Que ansiosamente Esperava encontrar Os amigos As gargalhadas E acima de tudo O Roberto Não só ele Não se esqueceu de mim Como estava ansioso Para estar comigo Será que isso é um sonho? Por favor Alguém me belisque Eu nunca entendi Eu nunca entendi O pensamento alto dos filmes É para nós entender Que realmente ela está a pensar Alguma coisa do tipo Mas o que ela também está a fazer Tipo Ai Roberto Não imagino ficar sozinho contigo Sabem mais E na hora certa Nós vamos ter Aquele E na hora certa Nós vamos ter Aquele Meu Deus Acabou Não demorou Olha sinceramente Eu queria ver a Mia E o Roberto No primeiro episódio A tipo Estou curioso em saber Como é que o Roberto E a Mia Vão ficar Porque eu já sei Juntos e chão no hall Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês quiserem ver A parte 2 É só você deixar aqui 2 mil likes Que eu vou trazer A parte 2 Que a série tem 10 episódios A Mia e o Roberto Vocês sabem Quem se identificar com ele Pode comentar aqui embaixo Nos comentários Se fosse na série da Vtube Ele seria o John Vloggers E ela seria a Vtube Porque é totalmente igual E eu concordo com isso Ele tá muito parecido com o John Só que nego Primeiro link na descrição Primeiro episódio da série Então É só vocês irem embaixo Se quiserem me convidar Paga um avião Paga um transporte Com o teu Que eu vou pra lá E participarei E serei Que nem Quero mandar um abraço pro Brasil Pra Portugal Quero mandar um abraço pra Moçambique Pra Angola Até amanhã E falou E também quero aqui Mandar um abraço pra A mãe do Leo Porque é minha fã Um beijo da bunda E é isso aí Tchau Falaram pra mim Que a senhora é a prova d'água Vamos ver O que é o Chaves 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 O que é que você tá fazendo aqui no amigo Amizade Ah então bora fazer amizade Bora fazer amizade Bora Bora fazer já a broderagem aqui Pra amizade ser muito colorida Bora Olha Eu acho que Eu acho que todo amigo Todo amigo mesmo de verdade Merecem se mostrar O pau Vou mostrar o meu agora Vou mostrar o meu Vou mostrar o meu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele deu whisky